Com muita atenção e fé, esta produção aceita A tativa do Açaré e a banda Martins Condilí Um boi zebo certa vez, soberbo como ele só Querem saber o que ele fez, temendo o calo do sol Entendeu de demorar e um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata E sentou as quatro patas em cima de um formigueiro Um boi zebo certa vez, boiadinho de suor Querem saber o que ele fez, temendo o calo do sol Foi um pouco demorar e uns minutos cochilar Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata E firmou as quatro patas em riba do formigueiro Já se sabe que a formiga cumpra a sua obrigação Uma com a outra não briga, servem prefeita união Suas boias carregando, pacientes trabalhando Um grande vento revela naquele seu vai e vem E não mexe com ninguém, sem ninguém mexer com ela Um boi zebo certa vez, soberbo como ele só Querem saber o que ele fez, temendo o calo do sol Entendeu de demorar e um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata E sentou as quatro patas em cima de um formigueiro Por isso com as chegadas daquele grande animal Todas ficaram zangadas, começaram a se assanhar E foram se reunindo nas pernas do boi subindo Constantemente a subir Mas tão devagar dava Que no começo não dava pra ele nada sentir Mas porém como a formiga em todo canto se soca Dos cascos até a barriga Começou a frioca pelo corpo se espalhando E os erbú se aperreando os cascos no chão vazia Mas porém não me orava Quanto mais foi se ele dava, mais formiga parecia Pois é bom certa vez, soberbo como ele só Querem saber o que ele fez, temendo o calo do sol Entendeu de demorar e um tempo em um tempo em cochilar Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata E sentou as quatro patas em cima de um formigueiro Com essa formigaria tudo ficando sem tol O lombo do boi ardia mais do que na luz do sol E ele zangava a patada, pós a força incorporada O valentão não aguenta O desbu não tava bem Quando ele matava cem, chegava mais de quinhentas Com afeição de guerreira, uma formiga animada Gritou para as companheiras Vamos, minhas camaradas, a capar com o capricho deste ignorante bicho Com nossa força comum, defendendo o formigueiro Nós somos muitos rieiros e este zebu é só um Tanta formiga chegou que a terra limpa e cocheia Formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha No boi zebu se vaiando Cutucando e bilicando, aqui e ali tinha o móio E ele com grande fadiga, porque já tinha formiga Até por dentro do zóio Um boi zebu certa vez, soberbo como ele só Querem saber o que lhe fez, temendo o calor do sol Entendeu de demorar e um tempinho cochilar Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata E sentou as quatro patas em cima de um formigueiro Com o lombo todo ardendo, naquele grande aterreio O zebu saiu correndo, um grande berrão de feio E as formiguinhas no peito, mostraram pra toda gente Essa lição de morar, com a faça de refeito Cada quatro tem seu direito até da lei natural As formigas defendem sua casa, o formigueiro Botando o boi pra correr da sombra do juazeiro Mostraram nesta lição quanto falta a união Nesse meu poema novo, o boi zebu quer dizer Que é o mandão do poder, e essa formig é o povo O peito favor�az O impossible O O O O O O O O Obrigado.